Salve rapaziada, voltamos ai com Detonado e Hunt and Grove, beleza galera? Vou sair da moita aqui que eu acho que já deu bom já né? Fugindo daqueles trupiço Yuri, cadê você meu garoto? Meu jovem escudeiro Uma salvadinha aqui de leve, só para contar que a... ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa... Tchau, tchau. Caralho, o cachorro está vendo alguma coisa. Puta merda. Essa encheu o saco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou o momento... Vou fazer o que? Vou fazer o que? Salvad, e a �e, cyclops, e vai? Valer Damo, ... Salvadinha agora, um... E vamos que vamos. O cachorro ficou meio quieto, ó. Eita, ferro de vez. Olha o que nós temos aí. A risada é mais mal. Maléfica. É, não tem jeito. É, o Willing conseguiu domar ela. Mas, Fiona teve compaixão. Talvez um erro. Doida de pedra, velho. Maluca. Mulher de carne. Uma criatura. Atrás de um homem. Um homem atrás de vocês. Querendo esse corpo uma vez e mais uma vez. Não tem jeito de fazer isso. Porque é uma preciosa. Uma preciosa princesa. Preciosa. 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 Mano. Esta mulher é muito louca, velho. Olha isso. Uhum! Gostei! Caramba! Lágrimas de sangue! Oh! Homem de sangue! Help! 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 O que é isso? Ajuda! Que mentira, mano! Para de showroom! Boa, moleque! Caralho! Vai! Sai, caracoles! Caramba, meu irmão! Eu estou mandando um cachorro catar! Caralho! Faça isso! Não! Você tem que sair! Ainda não está! Ajuda! Caralho, mané. Desmaiou. A chance boa é de dar uma adiantada nesses bagulho. Boa, garoto. O cara é o Will, hein. O Will é o campeão. Vai, criança. Só que ela não vai ficar muito tempo. Vai, moleca. Porra. Vou levantar de novo. Vou levantar de novo. Vai! Vai! O que é isso? Boa moleque, boa Obrigado É o que eu precisava Pra fechar Vem pro pai É hora do acerto de contas Finalmente você vai sentir dor Sorria Não vai dorar muito Ela até sorriu Ela sentiu dor Então tá lá Chave de Marte Eu hein Você é um herói Bate carne seca aí Bom companheiro Eu é um bom companheiro Eu é um bom companheiro Ele é um bom companheiro Ninguém pode negar Ninguém pode negar Ninguém pode negar Né galera E vou fechar mais um por aqui Isso aí foi o bot Galera eu vou aproveitar agora Que não temos perseguidores Por enquanto né Mas Vou aproveitar pra dar aquela Vasculhada no castelo Certo Então Eu vou dar uma Boa vasculhada no castelo Procurar itens Que já estamos próximo Do final do jogo Apesar de eu ter me perdido Algumas vezes Né No jogo Andando muito à toa Fui voltei Fui voltei Caminho Eu não lembro de cabeça Eu não tô acompanhando Detonado nenhum É só jogando Só Beleza Forte abraço A todos Não esqueça de deixar Aquele like Compartilhar o vídeo Favoritar Isso ajuda demais No desenvolvimento do canal Lembrando a vocês Todos os detonados do canal Não só esses Como os demais Estão na playlist do canal Beleza Vou ali Já volto com o próximo vídeo Valeu Tchau